Fala gente, feliz 2023 a todos vocês, estou tentando fazer esse vídeo pela terceira vez, mas dessa vez foi em Deus que sai. Vamos lá, eu usava pedalboard, HX Stomper e mais alguns pedais, e aí faz mais poucos de uns oito meses que eu decidi migrar para o Camper, né, estou usando somente ele aqui ligado direto em placa de álcool. E aí basicamente eu vou te mostrar a minha performance, né, e os sons que eu gosto de utilizar no meu pedalboard Workshop 2023. Primeiro som é um som clean, é um Vox AC30, bem simples, compressor, amplificador, delay e reverb, mais nada. Música Bem simples, nada de extraordinário. Aí ainda nessa performance eu gosto de colocar às vezes um Tube Screamer com um ganho baixo e um tone alto, só para dar uma corzinha e uma leve saturada no finalzinho. Então, teoricamente é isso aqui. Música Música Nada de mais. Aí na minha performance 2, aqui vai ter o meu terceiro estágio. Eu usava muito o The Cute, então eu gostava da mescla que ele tinha parecido com o Fuzz, e aí aqui eu tento reproduzir basicamente o que eu tinha com aquele pedal. Música 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 Me supri em muitas, muitas coisas. No meu terceiro, tem que ter um Pog, né, senão não é o estipeiro. E aí tem um Pog aqui, também, o mesmo preset do terceiro estágio, só que adicionando um Pog. Música É um Pog tão agressivo, porém, ele tem um Pog. Ele dá uma cortada na mix muito boa. Aqui na minha quarta performance é o mesmo preset, só que com booster, que eu normalmente uso para solos. Música 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 E aí, normal. Basicamente eu uso isso aqui para solos. Toda minha performance é baseada no Vogue C30, é o nome que eu mais gosto. E por último, a minha quinta performance, ela é uma ambiência bem gostosa. Música Música Como eu não tenho um pedal de volume, aqui no camp a gente também pode botar um alto suel, então dá certo às vezes. Música Vamos ver aqui a adição de um Shimmer. Música Música Em algumas situações também que cabem muito bem. E aqui tem um Pog também nessa própria performance, que me permite às vezes fazer uma ideia meio André Aquino. Tipo, tipo... Mas normalmente é só um não. Música Bom gente, esse aqui é o som que eu vou utilizar em basicamente 99% do tempo. E eu espero que vocês tenham gostado, podem deixar os comentários, dicas, sugestões, eu estou aberto a isso. Eu quero que esse ano de 2023 a gente seja bem engajado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Música Música